Pessoal, eu tinha um tio, não é porque ele tinha morrido não, mas pense num cava mentiroso. Era o Mané Salles. O Mané Salles ficou famoso por suas mentiras, assim, sempre se juntava muitas pessoas na casa dele pra escutar ele mentir, né? Ele morava sozinho. E as histórias que ele contava realmente eram muito impressionantes. É tanto que as pessoas, quando desconfiavam que alguém estava mentindo, ou queriam dizer que alguém estava mentindo, diziam assim, o Mané Salles. Era o Mané Salles o nome dele. E uma das histórias que ele contava era de uma cabaça. Cabaça é o seguinte, hoje as pessoas levam pra roçado pra trabalhar, levam garrafa pet com água, garrafa térmica, mas antigamente era assim, era cabaça. Ela colocava assim uma corda, né? No colo da cabaça, que era pra te pendurar no cabo da enxada, pra levar pro roçado, a cabaça é cheia d'água, né? E essa cuinha aqui que era pra colocar a água e beber. Aí disse que uma vez foi trabalhar, né? Foi pro roçado. Aí disse que foi indo, quando chegou lá com a cabaça no cabo da enxada, aí era assim umas 6, 7 horas da manhã, quando chegou lá, disse que no roçado tinha uma catingueira, né? Aí disse que quando chegou lá, a catingueira, aquela sombra, né? Aí ele pegou a cabaça cheia d'água, aí foi lá e pendurou no galho da catingueira, né? Colocou no galho da catingueira por volta das 7 horas da manhã e foi trabalhar no roçado. Só que ele não percebeu que em cima da catingueira tinha um cupim. Aí deixou a cabaça lá, foi trabalhar. Quando ele voltou 10 horas, quando deu sede que voltou pra beber água, aí teve aquele susto, né? Diz que tava só aquela bola d'água de pendurada na corda. Os cupim tinham ruído a cabaça todinha. Era uma das mentiras que o Mané Salle contava. Então, a gente tá aqui trazendo pra vocês, em breve, trazendo algumas de suas mentiras, aqui no nosso canal no YouTube. Então, não saia sem se inscrever aqui no nosso canal, tá? Você não vai ter despesa nenhuma, não vai ter custo nenhum pra você se inscrever no nosso canal, mas pra nós tem um valor muito grande, tá bom? Então, se inscreva no nosso canal, quando se inscrever, ativa o sininho, deixa aí o seu joinha, tá? E compartilha pra os amigos. Fica aqui um abraço da Nilson Salles. É nóis! Tchau!